Caramba, velho. Eu queria uma possibilidade de ir lá pra Inazuma ajudar os parceiros rápido. Só que, pô, até eu chegar lá, eu já vou ser o Bennett Shippuden já velhão, mano. Eu ouvi dizer que tem um boneco aí que teleporta. Vou perguntar se ela sabe dos macetes. Aí, ó. É ela mesmo que eu tô falando, pô. You? You is Liza? Liza is you? Dá um pulinho aí pra sim. Dois pulinhos pra não. Aê, pô. Aí, tá vendo? Vai ensinar nós, hein? Não é qualquer Liza que faz isso aqui, entendeu? E ele fala. Ele fala, pô. Ó. Aqui, explorando o mapa, você vai encontrar os pontos de teletransportes, que é muito importante. Chamado Liza. Chamado Liza C12, mano. Vem, 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 vem pra live. Ei, você aí que quer me dar aquela moral, mas não sabe como. Compre as nossas camisetas, porque assim você vai estar ajudando e ainda vai ficar no estilo, hein? Link aí na descrição. Então, bora. É com ela mesmo, hein? Nos acompanha aqui. Vamos testar sua força fazendo minhas missões. É, é... Bom, é isso que a gente vai fazer, né? Nessa vez teve que ficar o não, né, mano? Vamos ver os potenciais, pô. Daqui pra ali, de lá pra lá. Olha, que tela bonita, mano. Esse jogo, né, mano? Até que ele é bonitinho, né, velho? De vez em quando, né? Liza, é contigo agora. Seja feliz. A gente entende, eu acho que vocês vão entender também, né? Que tem um lagzinho envolvido, né? Quando você tá no mundo dos outros. Eu acho que principalmente no meu, mano. Puxou um negocinho agora sim. Tava ligando os efeitos, mano. Pra ver esse... Essas partículas de choque aí, né? Bonita. Ah, caramba. Mano, partiu devolver minha iaia e mico, mano. Meu Deus do céu, velho. Ai! Caramba, bom de mira. Pô, parabéns aí pra esse really two, né? Olha isso, mano. Batei no peito. Miserável, mano. Tá com o lonjão. E aí eu vou ter que dar uma moralzinha, vou não? Aí, ó. Saquei fogo aí no escudo aí pra tu aí, ó. Caramba, mano. Isso aí pega? Nossa, cada hit é 4K, né? E aquilo ali bate, acho que duas vezes por segundo. Três, né? Duas, três. Mano! Que que é isso? Fala dela, hein? Fala dela. É por isso que a Mihoyo não deixa, né? Que qualquer um, qualquer pessoa consiga ter um boneco inicial C6. Já fazia já o diferencial dessa build aí, mano? Eita, que que... Não, mas calma aí. Também você não tem esse direito, não. Não é porque você tá C6 que vai pisar na cabeça do Bennett, pô. Bichinho maior gente boa, pô. Já vi gente, acho que torrando dinheiro, né, mano? Pra tentar pegar, não sei, Amber. Pegar esse boneco inicial nos Banner. Eu não tenho, pô. Não tenho garantia. A única forma de você garantir e pegar é quando eles aparecem na lojinha da Paimon. E aí tu gasta mil, meu Deus do céu. O que que essa moia tá comendo no café, mano? Deve ser Nescau cereal, né, mano? O cereal radical. Tá maluco, cheio das calorias, mas, né? A energia tá tendo, né? É, aí o Zongli tirou o DPS dela ali, pô. Que demorou pra... Ó, encostou novinho a bolotinha. Caramba, dá pra ela spamar esses bagulho, ó. É louco, você é louco. Opa, olé. Aí, puxou. Ih, esse aí vai ter que, né, dar uma moralzinha, não? Vai nos outros lá que eu tiro esse escudo aqui pra tu. Olha o carregado dela, mano. 17. Vá, pô. É agora, hein? Quebrou o escudo. Dá-lhe. Mie. Não, não gritou. Pior que eu pressenti o perigo e o caos. Eu falei, mano, tá tão bonito que eu acho que não vai gritar. O jogo não vai deixar, mano. Tudo grita, mas na hora lá, né? Olha aí, 4 mil sem gritar, mano. Esse carregadinho dela. E tem essa marca no inimigo ali, né? 2, 3. É uma bomba? Vai explodir? Ei. Cadê o símbolo de food aqui, mano? Caramba, mano. Tô triste agora. Como um proprietário de Aimiko, né? Recém-sumonada e buildada. Consegue não? Consegue? Ih, já foi. Eita. Ó, soltou a ult. Carregou. Vá, pô. Nossa, esse aqui tava um pouco longe. Já não pegou, hein? Mas, né? Acho que tira sim, mano. Assim como o fogo tira do choque, o choque tira do fogo e, né? É isso. Mostra as utilidades dela ao vivo, né, mano? Que mané usar a aguinha o quê, mano? Bom, vamos no x1 agora de respeito, né, mano? Pô, enrique lichuzinho é mole, pô. Vamos aumentar esse desafio aí, né, mano? Pô, sem zoeira, mano. Como um DPS? Nossa, lá tá muito melhor que a minha Aimiko. A Aimiko, né, sub DPS, God. Tanto é que a gente comparou com o Xingqiu, ele deu uma choradinha, né? Sendo que ele é, pô, o sub DPS mais God da minha conta. Daí de DPS, deixou um pouco a desejar lá a minha AI, por exemplo, né? Negócio soltar as paradas e trocar pra outra. Passa a Liza aí com ela aí. Não, mano, tá derretendo que eu nem sabia não, filho. Meu Deus do céu. Chegamos. Esse é o desafio. Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein? Agora, aqui nesses campos aqui de lutar contra a chefe do Sekiro. E aqui que bagulho ia ficar doido? 56, pô. Bicho com escudo, com isso e aquilo. Fiz nem saber, né? Pô, com o Zong fica nojento, né? O combate, mano? E tu ignora, pô. Vai que desviar? Só continuar batendo. É igual jogar de Eula. Só que a Eula tá mudando. Ai! E eu, tipo eu aqui agora. Ó, tá com três. Tá maluco, mano. Dá, mano, do altzinho ali, né? Mesmo na etapa final mesmo. E deu um lagzinho, sei lá. Esse bicho era pra ter tomado o agite ali no final, hein? O jogo deu uma trolada ali. Tá louco, pô. Aqui, aqui, o food vai rolar solto, mano. Aqui é com todo o buff que tem direito. Sempre que puder ali botar, só que agora eu quero ver ela, né? Bombada. Agora tá com tudo ligado, hein? Agora eu não quero saber mais de nada, não. Agora... Ih, tá com três marcas. Ui, pegou lá. Deu setenta e cinco. Deu quarenta nesse. Deixa pra mim, deixa pra mim. Enchei aqui, eu solto também, mano. Eita. Mandei aqui só pra ter uma outzinha aqui, ó. Oitenta e dois, hein? Temos um oitenta e dois. Repito. Oitenta e dois mil. Laisinha. Porque o maneiro mesmo, que eu gosto, é o boneco batendo o... Sei lá, frequentemente tá mandando um dano, né? Não é que a cada meia hora sobe um danão. Porque, ah, isso aí, pô. Isso aí pra mim não é prático, não. No time dá pra fazer, né? Ficar trocando, né? Mas caramba, mano. O Lé não precisa de recarga de energia, mano. É só se chegar o cooldown da skill, pronto. Tem uma ult ali, mano. Voltei de novo, hein? Carregou minha ult sem eu fazer nada aqui agora. Eita aqui, Tancô. Tancô, não quis saber. Deu vontade agora de tacar umas forçadas lá no mochileiro, hein? Mano, esse cara aqui gostou de defender, né? Tá desde ontem aqui. Tá cansado, parceiro? Se encostou ali, ó, e ficou. Hum, levanta, pô. Lembrando que a ult dela diminui defesa, né? Fora as outras constelações que eu vou ter que ir lá ver o que ela tá fazendo, mano. Nunca nem olhei, porque, né? Coisa guardada ainda. Vai tacar ali, vai dar ali. Pique. É isso. Sem mais, né, mano? Nossa senhora, mano. É verdade, é mesmo? Essa Lice é tão brava que abriu até portal, mano. Meu Deus. Só que agora tem que esperar passar esses efeitos do Fuji aí pra gente ver. Senão vai tá toda, né, roubada, mano. Enquanto isso, algo que a gente já sabe que rolou ali, quando passa o efeito ali dos venenos. Lembrando que a gente usa o veneno sempre só na ultima atividade ali que a gente faz, né? Pra ver, pô, o potencial máximo do bagulho. O que a gente falou aqui, né, que a Liza já é útil, pô, pra quem faz compzinha aí de Eula, por exemplo. Diminuir defesa dos caras, pô. Bota ela cheia de recarga e taca ult, né? Aumenta defesa e aumenta resistência e interrupção quando você tá carregando a skill, né? Caramba, isso é bem útil, mano. Aumenta o número de raios lançado pela Rosa do Relâmpago em 1 a 3. É a ult, né? Caramba. E aqui a C6, quando o Liza entra em campo, aplica 3 cargas do estado de condução nos inimigos ao redor. Esse efeito pode ser ativado uma vez a cada 5. É, aqui manter pressionado e aqui é com cada stack, né? Caramba, mano. Caramba. Bora ver essa buildzinha aí? Vai dizer que não tá aqui? Tá aqui, pô. Aí, ó. A única roxinha que merece ficar aqui, hein? Vontade de ajudar a Diona a acabar com o Diluc. Que isso, mano? O que temos aqui? 1.800 de ataque na Liza. 64, 190. Recarguinha tá lá. 61 de eletro. Liza ganha proeficiência, rapaziada. Diz que isso aqui agora. Mas acho que ela ganha proeficiência, né? Quando upa. Arma que tinha vazado. Prova de cagura, né? Ataque, dano crítico. Aí é doideira demais, pô. Por isso que tinha umas horas que eu vi que ele tava mandando lá só a pokebolazinha da Liza, tá ligado? Tava estacando aqui, ó. A arma. E aí vai aumentando o dano elemental, né, mano? Ah, não. Dano da skill. Doe. E daí ganha boa no elemental também depois, né? Que tá com 3 stack. Tá maluco, pô. Aqui temos trovão e gladiador. Bacana. Igual meia aí mesmo. Taxa, 23 de dano e mais uns ataques. Dano bonito. Mais ataquezinho ali também, ó. Taxa bacana. Aqui ataque. Taxa crítica bonita pra eficiência. Dano e eletro. Recarguinha bonita. Taxa maneira. Ainda sobrou um dano crítico. E aqui é de taxa com 17 dano e a recarga. Bacana, pô. Constelação que a gente falou, né, mano? Vocês não acreditaram, né, mano? Esse aqui foi build lá do Fiscaliza Meu Boneco. Que a gente tem aqui na live. Quem assiste a live e ganha umas moedinhas pra gastar na loja, né? E lá na loja tem o Fiscaliza Meu Boneco. A gente pega de 7 em 7, né? A gente acaba de ver. A gente abre de novo pra rapaziada. A gente viu essa live e eu falei, mano. Que a gente só viu, né? Tipo, na tela. Quero ver ela em ação, pô. E não deu outra, né, mano? A galera sabe o perrengue que é, né? Se conseguir, pô. Constelação dos bonecos inicial. Tá maluco, pô. Inicial. Bárbara não conta. Para com isso. E o talentinho 9-12-12. Ou também conhecido como 9-9-9, né? E aí ganha da Constela ali mais 3-3. E aí vocês viram lá do que ela é capaz, mano. Doideira. Tinha que ter como carregar a skill dela enquanto você usa os outros bonecos pra bater. Aí ia ser doideira, né? Mara, tem a Constelação ali que aumenta a resistência e a defesa, né? Então já tá com o escudo do Zong ali, né? No caso do combo dele. Com aquela Constela então, pô. Aí nem sente os bichos tentando bater. O negócio tá bacana. Só que é o que eu falei. Agora eu tô triste com a minha Yai Mico, mano. Essa Liza aí, pô. Achei mais divertido. Não, brincadeira. Yai Mó da hora. Topzera também. Tá louco, pô. Essa aqui foi a Liza de Nirvana Flame, hein, mano? Agora é Mihoyo. Quer dizer, roio-verse. Falta você, hein? Dá uma atençãozinha pra Liza, né, mano? Botar na Lory ali e tal, né? Fazer um exame Chunin ali, sei lá, pô. Pra dar esses professores lá de Monstar, né? Um destaquezinho maior. Kaia, né? Por mais que o Kaia vai voltar, né? O Kaia vai ter uns negocinho com ele aí brabo, né, mano? A Liza, pô, tinha que ter mais, né? Os bonecos ficam esquecidos, pô. Não adianta, Mihoyo. Então lança boneco novo toda terça-feira. Você depois esquece que eles existem, né? Não bota nem pra aparecer na festinha da cidade. Aí é mole, pô. Tamo junto. Obrigado aí, Nirvana. Valeu a pena, hein? Vale demais.